Olá! Hoje eu vou falar sobre a mais querida e mais conhecida do Brasil, a calopsita! Eu vim aqui na casa da minha amiga Adriana e tem nada mais, nada menos do que 14 calopsitas! Um periquito! E eu virei um periquito! Dentro das 14 tem um periquito! Das mais variadas mutações e temperamentos! Ela já passou por tudo que vocês podem imaginar a referentes a aqui. Comportamentos, reprodução, brigas, disputa de território, disputa de fêmeas, perdas, doenças, fugas e tudo mais que vocês puderem imaginar. Eu mesma já aprendi muita coisa com ela, tanto sobre calopsitas como sobre aves no geral. Então, os vídeos sobre calopsita eu irei sempre gravar aqui na casa dela. Pra vocês já se familiarizarem com a Turma do Penacho! Tem uma calopsita aqui, que era minha, há muito tempo atrás, que num outro vídeo eu conto a história. Que é o Garibaldo. Ele veio pra cá, pra uma visita e nunca mais voltou pra minha casa. Tá brincando! Se apaixonou pelo aparício natalino! Eu vou pedir pra Adri falar o nome de cada um deles e eu vou mostrando pra vocês já irem conhecê-la. Eu vou pedir pra vocês já irem conhecê-la, mas eu vou pedir pra vocês. Pelo irmão! Falta... Né? Né? E o guri, os grudes da galera! Bom, a maioria das coisas básicas sobre calopsita já tem de sobra aqui no YouTube. Mas eu vou falar igual. A calopsita é a ave mais popular e conhecida do mundo. Ela veio da Austrália e veio pro Brasil nos anos 70. De lá pra cá foi crescendo. Em 1998 se popularizou de uma forma absurda. Sabe por quê? Porque o Ibama oficializou que ela seria uma espécie doméstica. Ou seja, poderia ser comercializada como animal de estimação. Sem precisar ser legalizada. Hoje em dia ela é a ave pet mais conhecida e mais criada do mundo. Perdendo apenas para o nosso queridinho. Cadê ele? Iriquito australiano! Tá escondido! A calopsita é uma ave que pertence à família dos cacatuítos. Ou seja, das cacatuas também. A calopsita em inglês é cocateu. Que vem de uma adaptação de uma palavra portuguesa e holandesa. Que significa nada mais nada menos do que pequena cacatua. Essa família, tanto as calopsitas como a cacatua, tem em comum o levantamento da crista da cabeça. A única pequena grande diferença é a estimativa de vida. Na cacatua é de 40 a 70. E na calopsita é de 15 a 20. Mas existe o caso de uma calopsita nos Estados Unidos. Que inclusive saiu no Guinness Book, o livro dos recordes. E chegou aos 32 anos. Quato? Eu sou velhinho. Eu sou velhinho, mas eu sou muito sateca. Eu considero a calopsita e a cacatua aves muito parecidas. A Adri conhece o cacau. Eu inclusive brinco. Que a cacatua é uma calopsita grande. Porque de fato é. A calopsita também levanta a crista pelos mesmos motivos da cacatua. Quando ela está assustada, eufórica ou curiosa a respeito de alguma coisa. Daí a crista fica em pé, em alerta. A calopsita é uma ave que tem a capacidade de cantar e até mesmo de falar. A fala é uma coisa que precisa ser muito estimulada. E ainda assim, não são todas que conseguem desenvolver isso. Só que o macho tem uma predisposição de falar e cantar muito maior do que a fêmea. Que esperta que tu é! Olha todo exibidão ali com a asinha aberta. A fêmea normalmente só grita. É raro ver uma fêmea cantando e principalmente falando. Mas pode acontecer. Em especial se isso for bastante estimulado. Bastante estimulado mesmo. Quais são os cantores aqui da turma? Aquilo que está na minha cabeça é bem cantor. O Garibaldo é cantor também. O Garibaldo é cantor. E esse moço aqui ó. Esse aqui também é cantor. Olha os talentos na galera. O Garibaldo veio com a corda toda e passou para a galera. Contajou a galera com canto. O Garibaldo ensinou desde o ovinho. Ele cantava para os ovinhos. Quando as crianças nasceram aprenderam a cantar. A calopsita é uma das espécies que mais mutações tem. A quantidade de cores e combinações das calopsitas é enorme. Inclusive é um dos assuntos que a gente vai abordar em um outro vídeo mais além. Aqui a gente vai ter exemplo de sobra. É uma ave super tranquila que costuma se dar muito bem com a sua própria espécie. Inclusive com o periquito australiano. Aqui a gente tem um que toma conta do pedaço inclusive. É o único da turma que bota todo mundo para correr. É praticamente o chefe. O comandante da turma aqui é ele. Tô certa ou tô errada, Adri? São aves muito seletivas na escolha do parceiro. A Adri sabe bem disso. Não é porque você tem um macho e uma fêmea que eles vão se dar bem. Formar casal. É que nem nós, seres humanos. Pode bater química ou não. Podem virar namorados. Podem virar amigos. Ou podem virar colegas de quarto que se aturam. Ou melhor, colegas de gaiola. Da mesma gaiola. Quais dos casais aqui da turma já formados aqui? Aqui tem o aparício natalino que tem dois maridos. Dois maridos. Dois maridos. Dois maridos. Que é o Garibaldo e o Ozzy. Tanto que o Garibaldo não sai do lado dela e o Ozzy também tá sempre pertinho lá. E o Ozzy tá feio. Ele fica picando ela pra chamar a atenção dela. A Meg, que tá aqui na frente. Ela é namorada do A. A Meg, que não dá bola pra ninguém, resolveu dar corda pra ele agora. A calopsita é uma das aves com maior índice de pânico noturno. Que é o descontrole noturno de uma ave quando ela dorme. Pode ter origem em um pesadelo, um barulho, uma sombra que a ave viu. Ou até mesmo um inseto que passou e roçou nela ou perto dela. Pânico noturno pode acontecer com qualquer ave. Mas na calopsita isso é muito maior. Porque são aves bastante assustadas. Em especial durante a noite. Eu vou abordar isso com a Adri na sequência. Alguma das aves já teve pânico noturno aqui? Já, todas elas já tiveram pânico noturno. A galhola tem que ser bem tapadinha. Ele senta bem no escuro. Qualquer movimento, qualquer sombra, eles podem se assustar. A alimentação ideal pra calopsita, da calopsita, é a ração estrusada pra calopsita como base diária. Frutas, verduras e legumes como complementação. E um mix de sementes como petisco. De vez em quando. Por fim, a calopsita é uma ave que pode ter diferentes personalidades. Algumas calopsitas são mais tímidas. Outras mais extrovertidas. Umas são mais invocadas. Outras são queridinhas por natureza. Umas são super brincalhonas. Outras são mais sérias e comportadas. Mas no geral, é uma ave muito inteligente. Tem espírito brincalhão e extrovertido. É só incentivar. Esse aqui é o bonizinho que é muito amoroso. A menininha também é super de boa. Ela é despenadinha por causa da genética dela. Mas ela é uma mozinha. O pior que é carência em pessoa. Garibaldo tem possessividade sobre o aparício. Aparícia, na verdade. Ele já tá olhando pra lá pra saber que ela tá lá. Daqui a pouco ele já vai atrás. O Ozzy tá lá cuidando do aparício. Ele também é apaixonado pelo aparício. Só que ele é frustrado. Porque quem ganhou o aparício foi o Garibaldo. É uma ave de bando. Precisa estar de galera. Seja você, as pessoas da sua casa. Ou outra. Ou outras calopsitas. Ela adora a companhia e não pode ficar sozinha. São muito carinhosas. Principalmente as da Adri. Me dá. Quer mais carinho? Quer mais carinho? Ai que gostoso. Olha o outro ali. O outro esperando na fila. Vem cá, vem cá, vem cá. Guarda a chumada. Olha a fila, tá grande. Se você tem uma calopsita como filha. Principalmente se ela passa muito tempo só. Eu posso te dizer. A gente pode te dizer sem festanejar. Que ela não é uma ave feliz. Dá até depressão. Uma ave inteligente como ela precisa de interatividade. Quando você proporciona interatividade pra ela, você cria isso aqui. Aves extremamente dóceis e carinhosas. Até mesmo com quem visita elas de vez em quando. Quase meio ano que eu não venho aqui. Isso tudo é reflexo de uma coisa. Felicidade. Consegui, ganhei, ganhei branquelo. Ah não, não ganhei nada. Tchau, tchau.